A jogada até que foi bonita, né, do Caio de cabeça pro Nando, o Nando tentou girar de primeira, no que girou, tocou na bola muito errada, ela saiu longe da meta guardecida pelo Alexandre. Alexandre cobrado mais um tiro de meta em favor do Cristiúma. Bateu o goleiro, o desvio do Norberto, Jairo com Chiquinho, a sobra com Zé Roberto, botou o Roberto Cavallo, Griso, afasta o Wilson. O Wilson bateu a falta, aí o juiz carioca, o Grêmio chega no campo de ataque. A bola é do Cristiúma, a chance pro arremate, limpou, bateu mal, fora tocou no Altaí. Griso, Suárez, Sarandi passou. Recupera o Wilson, João Antônio. Não lançou, foi inteligente, tava todo mundo impedido. Donizete, Itá, Bobiô, Nando, João Antônio. Contra a Gelson, passou Chiquinho. Direto, vem Alexandre. Cruzou muito fechado, camisa 2 do Grêmio. A tranquilidade do arqueiro, Alexandre. Realmente, ele cruzou muito fechado, o Chiquinho. E o Alexandre, esperto no lance, foi lá e posou, né, para os fotógrafos e praticou uma bonita defesa, fazendo uma bonita ponte. Vamos com 37. Eu repito, 37 em primeiro tempo, 0 a 0. A bola é pro Jairo. Por enquanto ganha o Chiquinho. Donizete. Itá. Fora explodiu no Maurício. Voltou pro capitão. Altair. Sarandi com categoria. Pé alto. Luiz não marcou nada. João Antônio, Caio. Apertou Vilmar. Griso roubou. O Grêmio ficou reclamando falta, ele mandou seguir. O Zé Roberto passou. É pra ele, como ponteiro. A falta do Zé Roberto. A preocupação do Zé Roberto foi empurrar o jogador do Grêmio e não tentar a posse da bola. Marcou certo o juiz. Exatamente. No momento que ele poderia ter corrido pra bola, ele se preocupou com a chegada do Norberto. E cometeu a falta. O alto bem no lance e acabou marcando em favor do Grêmio. Jumar explodiu com Caio. A sobra é do Nando. Ganha bem o Sarandi. Ele de novo. Ah, bobeou. Bobeou o Carioca, hein? É, dessa feita ele bobeou. Acabou marcando a falta ali que não existiu. Do Sarandi em cima do Donizete. Altair protegeu. Maurício tentou chegar, mas não conseguiu. A bola fugiu pela linha de fundo. O Criciúma ganha tiro de meta. Quando são jogados 39 etapas iniciais. Portanto, faltam seis para o encerramento do primeiro tempo no Bajestoso. O empate sem gols dá o título para o Criciúma. O jogo está difícil. Jogo parado com falta marcada contra o Criciúma. Caio. Volta o Criciúma. Jairo. Passou mal. Recupera João Marcello. Jairo de novo. Já havia saído a bola. De repente o jogo ficou feio, hein? Começou bem e caiu. Roberto Cavalo. Até Roberto. Norberto. Griso. Norberto. Caio. Abriu boa bola para o Maurício. A jogada pode ser perigosa. Cruzou bem. Não pegou ninguém. João Antônio. Na linha de fundo. Agora pela esquerda. A marcação Sarandi. Chegou o Griso. Lateral para o Grêmio. Primeiro tempo terminando no Bajestoso. Super lotado. Decisão da Copa do Brasil. 40 minutos. O placar é 0 a 0. Elcio. No desvio do Roberto Cavalo é escanteio. Primeiro em favor do Grêmio? É o primeiro. Primeiro em favor do Grêmio. Por isso que a marca do Grêmio está agitada. E a torcida se manifesta. Justamente no momento em que há um escanteio contra o time da casa. Alexandre pede ligação total dos seus companheiros de zaga. Escanteio batido. Olha o desvio. Ele marcou o que? Toque? Falta? O que é que houve? Alguma irregularidade ele viu. Exatamente. Ele no polo de jogadores acabou marcando alguma coisa contra o ataque do Grêmio. Ele fez sinal de que alguém desejou a bola com a mão. Deu uma impressão aqui. Olhando pelo monitor. Alexandre com a bola. Recomeça o jogo aos 41 e meio. Conversa com o Altair. Ganha mais um tempinho. Ele vai tentar o Soares. Não há impedimento. Errou o Bandeira. Erro clamoroso do Bandeirinha. A zaga do Grêmio saiu depois que o Alexandre bateu na bola. Havia condição de jogo. O Bandeira marcou posição ilegal do ponteiro do Griscioma. E marcou errado. Bateu João Martelo. Cobrou mal João Antônio Gris. O ganhou. Mas não ganhou sequência jogada. É lateral para o Grêmio. Recupera Gelson. E tá. Outro passe errado. E tá dividido com o Wilson. E o Carioca deu falta contra a equipe do Griscioma. Vai bater Elcio. Maurício deslocado pela esquerda. De novo Maurício. A bola passou pelo Roberto Cavallo. O Nando entrou. Dividiu com o Alexandre. Foi mais vivo. E mais atento o arqueiro do Griscioma. E dominou a bola. É. E dá a impressão aqui a distância. Que o Alexandre sentiu alguma coisa na dividida com o Nando ali. O centroavante do Grêmio. Bentinho. Inclusive já foi solicitado. Está correndo para o atendimento do Alexandre. Aí o torcedor do Griscioma com muitas bandeiras. Espetáculo bonito esta noite na capital do Garvão. Na decisão da Copa do Brasil. O jogo deve ser sensacional no segundo tempo. Nando. Recupera João Antônio. Zé Roberto. De calcanhar acionou a Sarandi. Roberto Cavallo com Griscioma. Zé Roberto. Com dificuldades no jogo. Camisa 7. Foi derrubado. É. Foi derrubado pelo lateral Elcio. A falta foi marcada. O torcedor se agita. 44 e meio. Primeiro tempo terminando. Roberto Cavallo. Demorada a cobrança. Procurou o Soares. Mudou errado mesmo assim. O Jário veio buscar. Contra o Chiquinho. Soares desviou. Gris. Contra o Elcio. Maurício. Caio impedido. Não foi ninguém. Chegou tarde o Donizete. Abafa o Alexandre. Sai com decisão o goleiro do Griscioma. É o Donizete que puxou o freio de mão. Não chegou na bola. O Alexandre que teve coragem. Acabou abandonando a meta. E foi lá. Quase fora da grande área. E segurou firme a bola. Um minuto além do tempo regulamentar. 46. Primeiro tempo. Terminando no Majestoso. Decisão da Copa do Brasil. Griscioma zero. Grêmio também zero. Alexandre tenta o Soares. O Chiquinho acaba a etapa inicial. Primeiro tempo terminado no estádio. Eriberto Wilson. Griscioma zero. Grêmio também zero. Eriberto Wilson.